Agora a nossa irmãzinha Ana Guimarães vai dar início à palestra sobre o pensamento. Meus irmãos, que o Senhor Jesus nos abençoe, que Ele nos conceda tranquilidade, harmonia e paz. Ó solitário viandante, companheiro de jornada, que estás à margem da estrada, cansado, triste, abatido, eu te convido nesta hora para o aconchego da prece, que reanima e fortalece o coração combalido. Pare um instante, repouse, volve os olhos para os céus e esquece tudo e pensa em Deus. Nosso Pai de imenso amor, tudo reflete o seu nome, tudo lhe canta belezas. Desde o inseto, às flores, até o ser superior. Os poetas têm essa facilidade de falar de coisas complexas de uma forma tão simples, tão natural, que tudo parece mais fácil, tudo parece muito tranquilo de se realizar, inclusive a oração. E nós então deixamos fluir as palavras de uma forma aleatória. Só que não é tão simples assim, existe uma complexidade, existe uma coisa chamada sentimento, que se não estiver casada com as palavras, a prece não terá a mesma vibração, o mesmo peso que nós gostaríamos que tivesse, alcançando o objetivo. E esse objetivo, naturalmente, é o Senhor da criação. Porque naturalmente, ainda somos os grandes desconhecidos da vida. Quando os Espíritos responderam a Kardec, na pergunta 919, que o mais importante na nossa existência seria conhecermos-nos a nós mesmos. Esse autoconhecimento. Ele tinha toda a razão do mundo para dizer isso. Porque, na verdade, a gente se arvora muito a conhecer os outros, como a palma da nossa mão, os filhos, o marido, o pai, a mãe, os irmãos, etc, etc, etc. Mas quando se diz respeito a nós mesmos, fica complicada a coisa. Não é tão simples assim dizer quem somos nós. A não ser nessa forma romântica que a gente tem de se referir à própria pessoa. Ah, eu me conheço muito bem. Eu sou uma pessoa autêntica. E às vezes a gente é mal educada, não é autêntica. Eu sou uma pessoa sincera. Há sinceridade nisso? E aí nós vamos falando a respeito de nós, como nós nos enxergamos no espelho das ilusões que vamos amealhando ao longo das reencarnações. E o pensamento está no meio desse turbilhão. Você já parou para pensar no que você está pensando? Você já experimentou um dia disciplinar o seu pensamento? É bem interessante. A mensagem fala em disciplina do pensamento. Você já experimentou? Vamos fazer um ligeiro teste aqui. Vamos pensar agora num gatinho. Tem um gatinho aqui em cima da mesa. Olha, teve gente que olhou aqui para enxergar o gatinho. Estão vendo o gatinho? Gatinho lindo. Ele está todo se espreguiçando aqui em cima da mesa. Tentem ver o gatinho. Estão vendo o gatinho? Não é bonitinho ele? Pode ser branco, preto, malhado, não importa. Mas é um gatinho. Brincando, dormindo, espreguiçando, como vocês quiserem. É um gatinho. O gatinho. Muito bem. Estão pensando no gatinho? Agora vou pedir outro favor. Por favor, não pensem no gatinho. Não vejam o gatinho aqui em cima da mesa. Não pensem nele. Conseguiram? Banir o gatinho? Não dá? Por que não, hein? Tem uma música que diz assim, O pensamento parece uma coisa à toa, mas é como a gente voa. E como voa? Aí eu fico pensando com os meus botões. O pensamento é meu ou eu que sou do pensamento? O que é que vocês acham? Se é meu, eu posso fazer com ele o que eu quiser. Agora, se ele é o meu patrão, então ele faz o que ele quiser. Como é que a gente fica nesse turbilhão todo? Eu sou do pensamento? O pensamento é meu? Se é meu, por que eu não faço com ele o que eu quero? Por que eu não jogo ele para o lugar que eu quero? Por que ele vai onde ele quiser ir? Por que que às vezes eu não quero pensar naquilo, mas eu penso naquilo? E por que que essas coisas acontecem? É bem interessante que a gente comece a trabalhar isso. Vamos descobrir o que que é o pensamento. Nós temos uma fábrica. Uma fábrica que está constantemente trabalhando. Ela não para dia e noite. Você está dormindo, mas está pensando, continua pensando. Acorda, continua pensando. É uma fábrica constante. Ela está trabalhando ativamente. Olha só que fábrica notável que é. E o mais extraordinário dessa fábrica é que a gente não dá o valor devido a ela. A gente se preocupa com tanta coisa. Com a unha, fazer a unha toda semana, pintar. A gente se preocupa com o cabelo, passar uma tinta de vez em quando, espichar, encolher, cortar e tal. E a gente se preocupa com um pacote de coisas. Mas com o pensamento. Já se permitou escovar o pensamento para ele ficar mais brilhante? Mas não pensa nisso. Por que? Porque a fábrica está aí constantemente trabalhando e a gente não se preocupa muito com ela. Mas toda fábrica que se preza tem um dono. A fábrica tem um dono. Quem é o dono da fábrica do pensamento? Quem é? Quero escutar, sou meio surda. Quem é o dono da fábrica do pensamento? Nós mesmos? Então a sua fábrica é nossa também? Vamos pensar direitinho para responder. A fábrica é nossa, quer dizer, ela é minha, ela é... Ah, então eu tenho uma fábrica que é minha e não é da senhora não, é só minha. Ah, cada um tem a sua. Aí eu pensei que a fábrica era nossa, que todo mundo vai pensar... Mas eu continuo pensando sozinha. Então a minha fábrica não é da senhora. Não dou a minha fábrica. Não, absolutamente. É a minha fábrica. A senhora não tem a sua? Eu já tomei a sua fábrica alguma vez? Não, não, quero não. Quero não. Cada um com o seu pensamento parece muito bem. Muito bem. Então a fábrica tem um dono. Quem seria o dono da fábrica? Olha só, quem é o dono da fábrica? É o espírito. O espírito é o dono da fábrica. Então como nós somos uma individualidade e cada corpo tem o seu espírito, então cada cérebro tem a sua fábrica e o seu dono. Mas toda fábrica que se preza depois que cresce, que se amplia e você não para de produzir, não é? Está produzindo muito mesmo. Então toda fábrica tem um gerente. Um gerente que toma conta dessa fábrica. Quem é o gerente da sua fábrica? Como? O gerente da sua fábrica, quem é? Deus é o gerente. É ele que manda você pensar todas essas coisas que você pensa? Olha, não dá, não dá. O dono tem que viajar, tem que ir para a Europa, ganhou muito dinheiro depois de ir para a fábrica. Ele não pode ficar aqui tomando conta da fábrica e viajar para a Europa? A mente? A mente é a mente que pensa, não é? É a mente que está produzido. Quem é o dono da sua fábrica? Pensa bem. O espírito é o dono. O gerente da fábrica, quem é? O gerente da fábrica é a vontade. Se você está com vontade disso, você faz. Se você está com vontade daquilo, você faz. Só que aconteceu uma coisa complicada com essa fábrica. A fábrica é minha. O gerente é o meu empregado. Só que está acontecendo uma coisa louca na minha fábrica. O gerente está mandando mais do que eu. Eu não quero que ele faça determinado produto e ele faz. Eu quero que ele mude o produto, mas ele não muda. Que loucura é essa? Alguma coisa deve estar complicando. Você não concorda? Não pense no gato. E a gente pensa no gato. Não pense nisso. Pensa nisso. Quem é que está mandando? O dono está dizendo, não faça isso. E o gerente diz, faça sim. E faz. E a gente fica complicado. Então vamos pensar como é que nós vamos gerar o produto que sai da nossa fábrica. Quer dizer, toda fábrica tem uma matéria-prima, não é? Trabalha-se com a matéria-prima. Tudo tem uma matéria-prima. Então, essa fábrica, a fábrica do pensamento, tem também a sua matéria-prima. A matéria-prima que entra na fábrica para que depois saia o produto. O produto da nossa fábrica é o? É o pensamento. Então, existe uma matéria-prima que entra na fábrica para sair na forma de pensamento. Qual seria essa matéria-prima? Qual é a matéria-prima que gera o pensamento? Eu vou dar um casadinho bom. Como é que é? Bem casado, né? Para quem acertar. Casadinha é dela, não é meu não. Qual a matéria-prima que se usa para o pensamento? Ideia. Ideia. Ó, você vai ter que dar um casadinho para ela. A ideia. Duas coisas que se usa. Qual é a outra coisa? A ideia e... O que mais? Quem já ouviu, não valeu. Ah, você já colocou, filha. Ideia e emoção. Não adianta, meu. Vou despedir você. Ideia e emoções. A primeira coisa que surge é a ideia. E para casar-se com a ideia, se transformar no produto, então vem a emoção. Porque se a ideia passar pela cabeça, faz exatamente aquilo que o Chico Xavier disse. Eu não posso evitar que um pássaro passe pela minha cabeça. Mas eu posso evitar que ele faça um ninho aqui em cima. Então, se passar a ideia e eu não colocar a emoção junto com a ideia, não vai gerar um pensamento que vai martelar. Então, digamos, vou colocar uma ideia assim, bem complicada. Digamos que eu olhe para este senhor, de repente eu olho para ele e falo assim, meu Deus, que simpático que ele é. Bonitão, eu penso, a ideia passou. Mas aí eu olho para a mãozinha dele, a mão esquerda, não usa aliança. Meu Deus do céu. Aí eu olho para a minha, tem uma aliança. Então, eu penso assim, negativo, nem pensar. E vou em frente. Pronto, a ideia morreu. Mas digamos que eu vá colocar emoção. Então, eu estou sentada ali, ele é sério, não sorri. Eu olho para ele e falo assim, meu Deus, que simpático, que bigode, meu Deus do céu. Que coisa. Enquanto eu estou pensando nisso, o que é que está acontecendo dentro de mim? Eu estou criando um clima, uma emoção. E tanto que eu olho para ele, que eu imito energias que ele capta também. Porque nós somos aparelhos emissores e receptores também. E eu começo, mas que bigode. Aquele jeitinho que ele tem de bater a mão em cima da mesa é de matar, meu Jesus, que coisa. Aí ele olha para mim, eu olho para ele e a emoção vai crescendo. Cria o quê? Uma confusão, gente. Cria uma confusão que depois é complicado da gente resolver. Mas se a ideia passa e eu não a alimento, a emoção não participa, então eu não vou ter o produto. Qual que é o produto? Eu saio daqui pensando nos bigodes, na mão cruzada, uma simpatia. Eu vou para casa e continuo pensando e emitindo para o Senhor também. Quanta complicação não existe por causa de uma forma impensada de se pensar. Porque nós desconhecemos a força do pensamento. Digamos que eu vá alimentando essa ideia e ele vai captando e alimenta também. Aí a gente se encontra, a gente se sorri, etc, etc. E daqui a um mês ele quer se livrar de mim e não consegue. Fala, meu Deus do céu, o que é que tem essa mulher a ver na minha vida? E eu penso a mesma coisa. Jesus, que maluquice a minha. Porque nós alimentamos uma coisa que não é real, que é ilusório. E depois que a coisa se concretiza, a gente descobre que não tem nada a ver conosco. É claro que aí existe também a interferência do mundo espiritual inferior que deseja que nós não sejamos tranquilos nem felizes. Mas tudo isso está estribado no pensamento, alimentado pelas emoções. Que nós não sabemos ainda manipular, trabalhar. Mas vejam o resultado de tudo isso. O pensamento que é alimentado profundamente por todos nós. Estou dando tempo para vocês lerem o que é isso aí, porque eu já sei isso aí de cor e santiado. Então vejam bem. A maioria, maioria, quase que absoluta dos nossos pensamentos são de ordem positiva ou negativa? Negativa. A maioria são pensamentos que geram infidelidade, ciúme, inveja, maledicência, calúnia e uma quantidade outras de coisas negativas que destroem a paz de quem pensa e, muita vez, a felicidade de outras criaturas. Para melhorar a qualidade do produto, é necessário mudar a matéria-prima para melhor. Então nós temos que melhorar o quê? As ideias e as emoções. Então nós não vamos trabalhar diretamente no pensamento, porque não dá. Você quer parar uma fábrica de repente com a mão? Não, não consegue. Então temos que melhorar a matéria-prima. E a matéria-prima são as ideias e as emoções. Então vejam bem. Joana de Angelis diz que o homem comum, ele come, dorme e procria. Essas três funções é o que ele faz com naturalidade. Comer, dormir e procriar. Isso é coisa comum que os animais também fazem. Mas o homem espiritual, ele, além de comer, além de dormir e de procriar, ele também tem ideias. Ele tem ideal. Ideias que levantam, ideias que elevam, ideias que produzem coisas que são boas e que são produtivas. E é nesse campo que a gente tem que trabalhar. Na melhoria da matéria-prima para modificarmos o teor dos pensamentos que bailam em nossa fábrica. Dessa forma, a primeira indagação é o que é o pensamento? A gente já sabe que ele sai de uma fábrica que tem como dono o espírito, eu mesma, tem como gerente a vontade que deveria ser minha. Mas que, de repente, não é. Quantas pessoas estão sendo dirigidas pelo gerente? Ah, eu preciso deixar de fumar. Ah, meu Deus, eu preciso deixar de fumar. Mas eu não aguento. Porque dá aquela vontade do cigarro e a gente vai. Eu preciso deixar de mentir, mas eu não aguento. Não, a coceira na língua, a mentira já saiu, eu nem vi. Me dá aquela vontade e lá vai a mentira. Quer dizer, a vontade, ao invés de ser minha, eu estou sendo escrava dela. Porque eu faço o que ela deseja. O que é o pensamento, afinal de contas, minha filha? Será que é uma coisa muito complicada? Até sumiu o pensamento de lá. Deixa aí, deixa aí. Trabalhando. Olha só o pensamento. Ele está. A gente não pensa nele, porque ele passou a ser uma coisa, o quê? Automática. É o automatismo da coisa. Veja bem, eu preciso estudar o evangelho. Então eu abro o evangelho, começo a olhar aqui e daqui a pouco eu estou aqui, honrai o vosso pai, a vossa mãe, o meu carro está sujo, eu preciso lavar, eu preciso encher os pneus, não sei o quê, etc, etc. Lá vai. Eu estou lendo, não deixo de ler, porque é um automatismo também, mas o pensar, aí alguém pergunta, o que foi que você leu? Olha, eu nunca vi uma pessoa interpretar o que acaba de ler. Abra uma página e leia. A pessoa lê e fala, muito bem, agora explica o que você leu. Nunca vi, sinceramente, com tanta gente no mundo, nunca vi uma pessoa que... É claro que eu também perguntei para pessoas que eu sabia que não ia saber mesmo. Maldade também. Mas a gente faz isso. Porque a gente lê com o pensamento no outro local, é preciso centrar. Então essa fábrica constantemente trabalhando, ela já está dentro de um automatismo irracional. Olha o que o livro dos Espíritos diz. O que é o livro dos Espíritos? São os princípios da doutrina espírita. E esses princípios falam do quê? Falam do Espírito. Então está falando de quem? De quem? No singular. Está falando de quem? De mim. Está falando de mim. Se é no singular, no plural, de nós. Se é no singular, de mim. Ele está falando a meu respeito. Porque ele está falando do Espírito. E eu sou um Espírito. Ele está falando da minha origem, da minha natureza, das minhas inclinações, daquilo que eu gosto, daquilo que eu não gosto, daquilo que eu devo, daquilo que eu não devo. Então ele está fazendo um corolário de vivência para que eu aplique no meu cotidiano. Mas é simples tudo isso? É muito complexo. Na resposta 909 do livro dos Espíritos, eles dizem que é muito fácil. Que basta um esforço insignificante. Aí eu já não penso assim. E eu tenho certeza que vocês também não pensam. Mudar as tendências nossas com esforço insignificante, vocês acham que pode? Pois é, mas os Espíritos dizem que sim. Resposta 909. Eles dizem que sim. Com esforço insignificante. E se você pensar bem, eles têm razão. Qual o esforço insignificante? Vamos embora lá fora tomar um copinho de cerveja, meu senhor? Vamos? Ele concordou comigo, que pena. Eu esperava que ele dissesse não. Não. Olha o esforço insignificante. Não. Agora eu estou numa tarefa. Aí eu digo, e depois? Também não. Ué, mas por que não? Eu sou médium. E a pessoa que tem 5, olha só, 5% de ácido etílico na corrente sanguínea, perde a simetria. Então eu posso entrar num processo obsessivo. Como eu sou médium, eu entendo dessas coisas. Então eu não vou fazer. Qual o esforço que existe em te dizer sim e dizer não? Não existe nenhum. É um esforço insignificante. Vamos assaltar uma agência bancária lá fora? Não. Pronto. Qual o esforço? Agora se você fica, olha, talvez, quem sabe, possivelmente, vamos pensar nisso noutra hora. Olha, a ideia já está sendo alimentada pelas emoções. Pode se transformar numa grande confusão também. Vai em frente. Isso aí nós já falamos rapidinho. O pensamento, olha, pergunta 89 do livro dos Espíritos. O pensamento não é a própria alma que se transporta? Sim ou não? Pensa na casa de vocês agora, na sala. Já viram a sala? Então isso foi uma coisa de segundos. O pensamento voa, o pensamento voa quando a gente começa a pensar. Parece que a gente se transporta para o local das coisas. Aí o pensamento ganha uma estrutura muito mais pesada. Porque você não só pensa emitindo vibrações, como você se transporta também para o local do seu pensamento. E aí nós vamos nos complicando cada vez mais, quando a gente labora sem raciocinar. Quando o pensamento está em alguma parte, a alma também está. É a resposta dos Espíritos. Se a gente pensa isso, e nós pensamos numa coisa desagradável, numa coisa ruim, a alma está ali também. Estamos nos alimentando. As emoções, trabalhando com as ideias, e a gente vai se complicando com essas emoções. Emanação da mente, a mente é o Espírito. Então o pensamento, esse que você joga para lá, para cá, para todo lado, sem raciocinar nos resultados, é uma emanação sua. Vai com as suas energias. A Gênese diz que, em torno da Terra, pululam Espíritos de grau inferior, muito sério e muito grave. Uma quantidade enorme. Eles são atraídos pelo pensamento dos habitantes da Terra. Então não especifica uma pessoa. Os habitantes da Terra geram um clima, geram um campo vibratório, um campo energético, com o teor dos seus pensamentos, que atrai e prendem esses Espíritos à nossa atmosfera. Equivale a dizer que a maioria estamos alimentando esse turbilhão de almas com os elementos psíquicos do nosso pensamento. Você já pensou nisso? Quantas vezes você anda na rua parecendo um coqueiro, daquele bem carregado. Dois cachos enormes, um de um lado e do outro. Os Espíritos que se alimentam do seu psiquismo. Através do quê? Na ligação do pensamento. A ligação mental. Então uma emanação da mente, observem bem, que está produzindo em quantidade e saindo também em grande quantidade. É proveniente do centro frontal. Da que partem os nossos pensamentos? Você vê que ele sai da parte nobre do nosso corpo. A parte nobre, por quê? Olha a marca ali, bem no centro do cérebro. Volta, filhinha. Essa marca está apontando o quê? Se você fizer uma cruz no seu cérebro, bem nessa junção da cruz, você encontra o quê? A glândula pineal, que é exatamente o quê? O fiel da balança, o seu contato com o plano espiritual. Até bem pouco tempo, a glândula pineal era apenas o que marcava ou dividia a maturidade do Espírito. Até a adolescência, era um inibidor da libido, dos anseios sexuais. Depois, perdia a sua função e liberava a criatura, os hormônios, etc, etc. Hoje não. Hoje já se enxerga a glândula pineal com outra visão. Não é só mais o marcador dos limites da libido da criatura. Vai mais além. Ela é a antena através da qual nós entramos em contato com o mundo espiritual. Penetra no córtex cerebral. Veja bem. Ele parece que flui assim com naturalidade, mas não é. Ele é elaborado. Isso em frações de segundos. Ele é elaborado. O gato veio pensando. Vocês pensaram tanto no gato que ele chegou, está vendo? Penetra o córtex cerebral. Veja bem como funciona. Olha o cérebro. Você está pensando e não está pensando nisso. Na ação do seu pensamento. Antes que você mande para outra pessoa, ele vai primeiro encharcar você mesmo. Então veja bem quando você tem um pensamento de raiva. Vai filha, vai em frente. Um pensamento de raiva. Você ficou com raiva de mim porque eu falei mal do seu gato. Você começou a ficar... Antes que o seu pensamento saia de você e venha até mim... Olha o que é que ele fez. Ele primeiro encharcou o seu cérebro. Todo o córtex cerebral. Vai em frente, filha. Derrama-se na corrente sanguínea e linfática. Vai em frente. E o sistema nervoso. Olha bem. A corrente sanguínea, a corrente linfática e o sistema nervoso. Tudo isso em você. Você está com raiva de mim. Então, a ideia da raiva já veio, a emoção também encharcou e o pensamento que você está lançando contra mim, está viajando, já viajou pelo seu cérebro, está viajando na corrente sanguínea, na corrente linfática, no sistema nervoso. Encharcando cada célula do seu organismo. Percorre todo o complexo celular. Todo o complexo celular fica encharcado das vibrações de raiva. Em contrapartida de amor também, gente. Eu estou enfatizando o aspecto negativo, mas vocês coloquem o positivo também. Se o pensamento é de amor, ocorre a mesma programação. Corrente sanguínea, corrente linfática e o sistema nervoso. Percorrendo todo o complexo celular do organismo. Se os pensamentos são positivos, a gente se sente leve. A gente se sente bem. Era o que ocorria com Chico Xavier. Então, a gente é capaz de exarar perfume. A gente é capaz de exarar vibrações de tranquilização para as pessoas. É aquele passe que você recebe de determinadas pessoas que te deixa num clima de paz. Um clima de alegria. Assim como a gente recebe outros passes que a gente fica num clima de euforia não muito bom também, não muito positivo. Então, são as emoções e as ideias. Porque o pensamento está encharcando cada partícula do seu organismo. Concentra-se nos centros de força. Tudo isso em fração de segundos. O que são centros de força? Vocês já devem conhecer isso. Os centros de força. Pode ir passando rapidinho que isso aí todo mundo conhece. Veja bem. O mais importante centro de força está aqui, na flor de lótus. O centro coronário. Às vezes, quando a gente fala coronário, a pessoa pensa que está no coração. Mas não. Em latim, coração é cordis. Corona é coroa. Então, centro coronário é o que está na coroa, no alto da cabeça. Então, passa por cada um centro de força o pensamento. E vamos lembrar que o centro de força se radia. Tem o ponto central, depois ele vai se radiando para as ramificações. E aí, então, nós ainda estamos sendo encharcados pelo pensamento que nós emitimos. Define. O pensamento define, a partir dos plexos, o tipo de vida ou o tipo de equilíbrio que nós temos. E é ele que vai determinar para as células orgânicas a saúde ou a enfermidade. Olha que coisa séria que é o pensamento. Então, quando nós falamos a respeito de um hipocondríaco, por exemplo, né? Esse hipocondríaco, ele está tão encharcado dos pensamentos negativos da enfermidade que ele é um saco ambulante de doenças. Se a gente falar numa doença, já tive. Aí diz, ah, já passei por isso. Outro dia eu estava com uma pessoa que tem essa problemática e ela estava lendo a respeito de uma determinada enfermidade e tal e tal. Então, eu estava dizendo os sintomas. E eu tinha uns 14 ou 15 sintomas. Então, a pessoa começou, tal coisa assim, eu tenho. Tal coisa assim, eu tenho. Eu falei, meu Deus do céu, meu filho, deita aí no chão, cruza as mãozinhas assim em cima do peito e eu chamo o rabecão para te levar, está morto. Tem toda a doença do mundo. Ele disse, nossa Ana, que coisa. Mas é verdade. A pessoa dependente de medicamentos, a pessoa que está constantemente, adora farmácia, né? Tem gente que é apaixonada. Eu tive um amigo que falou para mim assim, olha, o que eu mais desejava no mundo é ganhar na loteria. Se eu ganhasse na loteria, eu ia comprar um monte de farmácias. Aí eu ia experimentar todos os remédios. Não dava tempo, você morria antes. Ia tomando um monte de remédio e acabava morrendo, envenenando. Então, é o pensamento que vai determinar saúde ou enfermidade. Vejam bem, saúde ou enfermidade. Mas se eu tenho um câncer, é por causa dos meus pensamentos? Sim ou não? Olha bem, que hoje a medicina já está trabalhando com o quê? Com as emoções dos cancerosos. Para determinar a forma melhor de se tratar a enfermidade. Então, aquela pessoa que guarda mágoa dentro de si, guarda o ressentimento, ela vai estabelecendo células diferenciadas no seu organismo. E alimenta o quê? Um câncer. E outras enfermidades mais que tem a consequência nas ideias, nas emoções, que se traduzem em pensamentos negativos. É uma radiação. Nós já falamos isso. O pensamento se radia e alcança as pessoas. Quantas infidelidades nascem do quê? Da subjugação mental das pessoas. Porque pensamento também é uma questão de sintonia. A gente começa a obsidiar a criatura. Às vezes a criatura nem está interessada na gente. É eu aqui obsidiando o senhor aqui, olhando para os bigodes e tal, não sei o quê. Ele vai falar, não convide mais essa senhora, pelo amor de Deus. Não importa não, meu filho, eu sou viúva e sou apaixonada pelo outro que já foi embora. Então vejam bem, a gente vai alimentando e vai emitindo pensamento desagradável e deletério. Nós vamos irradiando as coisas negativas. Só que antes que isso aconteça, nós já estamos encharcados no nosso pensamento. É igual aquela figura, né? A gente fica com raiva da pessoa, enfia a mão na lama e joga um punhado de lama na criatura. Quem se sujou primeiro? Fui eu. Enfiei a mão na lama. E ela espirrou na minha roupa e eu me sujei primeiro. Então a gente tem que pensar nessas coisas também, para poder construir coisas positivas. E ela se junta à psicosfera do nosso orbe. E aí a gente fala de violência. Meu Deus, quanta violência. Mas você está colaborando para produzir essa violência. Porque cada vez que você pensa na violência, você está alimentando essa violência. É um pensamento muito interessante de um índio americano. Eu tenho dentro de mim dois cachorros. Olha que pensamento de uma pessoa tão simples como é um indígena. Isso é sabedoria. Eu tenho dentro de mim dois cachorros. Um é bravo, é malvado, é agressivo. O outro é manso, dócil e bom. Mas os dois só vivem brigando. E aí alguém perguntou. Quem é que ganha a luta? Eu pergunto para vocês. Quem ganha a luta? Hã? Quem é? Aquele que a gente alimenta. O índio respondeu isso. Aquele que eu alimentar. Ora, se eu alimento os pensamentos deletérios, agressivos, violentos, maus, o cachorro mau fica forte. E eu sou esse cachorro, a expressão desse cachorro. Se eu alimento pensamentos dóceis, tranquilos, pacíficos, bons, eu alimento o cachorro que é dócil. Eu sou esse cachorro. A gente tem uma atração pelas coisas negativas e pelas coisas ruins. Eu estava vendo de manhã na televisão um desastre horrível que teve ali na Dutra e uma complicação. A quantidade de gente que estava ali olhando, se alimentando com aquela coisa desagradável. E aí quando vai contar para outras pessoas, conta com requintes. Olha, tinha um ferro retorcido que entrou no olho do defunto, você precisa ver que coisa terrível. E vai passando a coisa. Isso é violência. Nós estamos violentando a psicosfera de onde nós nos encontramos. E a gente vai passando as coisas desagradáveis com requintes violentos. Porque a violência está dentro de nós. Já se a gente sai pacificamente, a violência não chega. Vocês já leram a história, a vida de Eurípides Barçanufo? Certa ocasião, Eurípides ia sair e alguém o avisou de que um outro alguém estava preparado para agredi-lo e matá-lo. Então ele foi chamado de madrugada para atender um doente. E a pessoa disse, não saia, porque tem uma emboscada para você. Ele disse, mas eu não posso deixar o doente. E ele saiu. Foi ao encontro do doente. Quando ele ia passando num beco escuro, a cidade de Sacramento é uma ruazinha cheia de becos, aquela coisa e tal. Quando ele ia passando, a pessoa sai da sombra e vem ao encontro dele. E chega perto dele e diz, boa noite, senhor Eurípides. Todo mundo chama ele de sorip. Boa noite, senhor Eurípides. E aí ele coloca a mão no ombro do senhor e vai conversando com ele. Era o que estava fazendo a emboscada. A psicosfera de Eurípides era de uma paz tão grande, era de uma tranquilidade tão grande, que a agressividade não conseguia permanecer dentro do âmbito da sua psicosfera. Então vejam bem o que a transformação moral e a reforma íntima faz conosco. Mas a gente precisa saber como é que trabalha tudo isso. Constituído de partículas subdivisíveis. Isso é o pensamento, gente. Tudo isso que a gente está falando é do pensamento. Constituído de partículas subdivisíveis. Com características químico, elétrico e magnético. Então é quimio-eletromagnéticas. A substância química do pensamento está dentro dessa transferência que se faça. Se eu vou para o lado negativo, a química é negativa, é pesada, é ruim, é enfermiça. Se eu vou para o lado positivo, a química é positiva também. Tem peso, os maus pensamentos pesam na gente. Pode ver uma pessoa que está com o seu encarregado, aborrecido, mal-humorado, agressivo, irritadiço, desagradável. Que peso carrega no ombro, não é? Que peso carrega na mente é o peso dos seus pensamentos maus sãos. Porque a pessoa mal-humorada pensa coisa boa. Imagina a criatura mal-humorada olhando esta jarra. O que a criatura mal-humorada vai pensar? Por que botaram só um pouquinho d'água nesta jarra? Não podia encher até aqui? Tanta gente, olha que miséria de água. Aí a pessoa bem-humorada olha assim e fala, hum, essa água vai ficar cheia de pensamentos positivos. Porque aqui ninguém vai pensar mal agora. Vai ficar magnetizada. Aí um pouquinho para cada um assim já está, está bom. E a pessoa divide as coisas boas, porque está bem-humorada. Então vamos perceber tudo isso para que a gente não fique tão pesado assim. Matéria mental viva e plástica. Por quê? Vejam bem. Ninguém pode ver os meus pensamentos. Você acredita nisso? Não creiam mesmo. Porque na verdade não se pode ver as vibrações mentais. Mas se é uma matéria viva e plástica, eu aponto para lá, mas vocês olhem para cá. Uma matéria viva e plástica, o que acontece? Nós formamos imagem ideoplástica. E essa matéria qualquer sensitivo pode enxergar. Porque ela está materializada. Numa imagem que nós criamos na nossa mente. Por isso é muito complicado. A vidência é uma das mediunidades mais difíceis de se encontrar. Livro dos Médiuns. É a mais difícil. Normalmente, nós possuímos sensitivos. Agora, sensitivo, a nossa terminologia em termos ainda de mediunidade é muito pobre ainda. Então, sensitivo, a gente fala médium. Mas se nós colocarmos isso dentro da visão de Joseph Bank Reine, é outra coisa. É diferenciado. É a pessoa que tem a capacidade de enxergar. É como Uri Geller, que tinha a capacidade de entortar determinadas matérias. Ou que tinha a capacidade de movimentar uma agulha magnética. Isso não era mediunidade. Era a capacidade dele. Era um processo anímico da própria alma. Ele fazia isso. Com a mediunidade existe o quê? A interferência do espírito. Na maioria das vidências verdadeiras, não existe a participação dos espíritos. É um processo anímico. É da própria criatura. Ela desenvolve a terceira visão. Alguns são médiuns. Então, essa capacidade é estimulada pelos espíritos. Então, a pessoa consegue enxergar pela ação dos espíritos. Então, segundo o livro dos médiuns, é das mais difíceis de serem encontradas. É essa capacidade de visualizar o outro plano da vida. É o resultado do metabolismo idio-emotivo. Aquilo que nós vimos no início, quando falávamos a respeito da nossa fábrica. É o resultado do metabolismo, das transformações que nós elaboramos dentro de nós, a ideia e a emoção. Veja lá. O olho que cria a ideia. E depois o processo do trabalho que vai gerando a emoção e vai progredindo. E nós vamos lançando o produto no nosso clima, no nosso campo magnético, que é a psicosfera da Terra. Ideia mais emoção igual pensamento. Então, vamos pensar em nós agora, né? Eu mesma, né? Qual o teor dos meus pensamentos? O que é que eu penso muito? Que complicado que estão esses pensamentos. As minhas ideias são bem desagradáveis. Eu preciso fazer alguma coisa para modificar tudo isso. Porque eu não posso. Eu sou espírita. E tem mais, é o meu cartão de visita. O pensamento é o seu cartão de visita. A gente diz assim, diga-me com quem andas e eu te direi quem és. Mas, em espiritismo, a gente diz, diga-me o que pensas e eu vou dizer que tipo de espírito que você é. Geralmente, nós pensamos que nós somos um espírito já candidato ao nosso lar. Depende. Tem lares também no umbral, sabe? Tem vários lares, aquelas furnas assim lá na escuridão. Também é lar. A gente vai para lá também. Tem lares e lares. O pensamento, que é o resultado das ideias e das emoções, a gente vai repisando bem. Vocês reparam que a gente está batendo bem? Porque é importante que a gente comece a memorizar essas coisas. E começa a conversar com o gerente da nossa fábrica, que está mandando muito, gente. A gente está fazendo tanta coisa que não é culpa nossa. A gente é até meio santo, mas o gerente é complicado. Então, está na hora de mudar. E olha que pensamento. Esse pensamento é de Proust. E é extraordinário. A verdadeira viagem do descobrimento consiste não em ver novas terras, mas em ver com olhos diferenciados, com novos olhos. Olhar diferentemente. Vocês entram sempre aqui dentro, não é? Entra e sai, entra e sai e tal. Eu entrei hoje por primeira vez. E eu fiquei deslumbrada. Eu vi tanta coisa linda. As casinhas vermelhas de tijolinhos. Eu fiquei olhando para cada coisa. As árvores, as pessoas. Eu me encanto com as paisagens. Principalmente com as pessoas. Eu me encanto de vê-las se movimentando, falando, piscando. Tudo isso para mim é um encanto. Porque eu penso na criatura que criou tudo isso. Que coisa extraordinária. Quando ele estava criando as árvores, quando estava criando as sementes, quando estava criando as pessoas, quando estava criando o espermatozoide, quando estava criando o óvulo. Meu Deus, tudo isso é um encanto tão grande. E quantas vezes eu destruo tudo isso com o meu pensamento. Porque eu apago de mim a capacidade de ser filósofo. O que é que o filósofo faz? Ele pensa. Mas pensa de uma forma criativa. Construindo. E eu penso de uma forma destrutiva. Destruindo. Então eu quero ser filósofo espírita. Para me encantar com as coisas que me rodeiam. E nada para nos encantar mais do que o próprio ser humano. Então quando a gente vê um ser humano se afundando nas suas ideias, nas suas emoções. Quando ele vai se afundando, afundando. A gente olha para ele e diz assim, mas ele vai crescer. Ele vai subir. Ele vai se modificar. Porque é uma criatura de Deus. É filho de Deus. É lucigênito. A gente pode encobrir a luz. Mas apagá-la não dá. Então quando você tira a coberta, a luz brilha. Então como nós somos lucigênitos, filhos da luz, somos luzes também. Quando Jesus diz, brilhe a vossa luz, ele não diz para a gente se encostar na luz dele e para ficar iluminado pela luz dele. Não é isso que ele diz. Ele diz que a nossa luz deve brilhar. E ela brilha. À medida que eu vá tirando os entulhos que eu guardei dentro de mim. Olha lá o pensamento enchendo o pensamento. Pensando, o espírito estabelece o clima no qual se desenvolve e de cuja energia se nutre. Olha isso que Joana diz. E eu acho muito triste, gente. Você pensa, você se nutrindo de pensamentos deletérios. Desagradáveis. De ordem moral bem a rés do chão. Que coisa triste. Você assistir uma sessão pornográfica à noite, na hora de dormir. E se encharcar com aquelas vibrações. Gente, para onde vocês vão se isso acontece? Para o nosso lar? Vamos pensar. Terá que o nosso lar tem sessão pornográfica? Tenha santa paciência. As leituras deletérias. Que só encharcam o nosso pensamento com vibrações negativas. E eu fico então mergulhada naquilo e me alimentando daquilo. Não é isso que eu quero para mim. Pelo amor de Deus, eu tenho tanto carinho pela filha da minha mãe. Conforme se fixe o pensamento, edifica ou destrói. Passando de autor à vítima das próprias maquinações. Oh meu Deus, é só você ver. Ontem mesmo passou também na televisão, depois eu vi no jornal, a figura daquele jovem, 30 anos, sendo preso, então algemado. E ele queria fugir e tentava fugir. Aí algemaram os pés dele também. Aí ele queria sair do carro. Meu Deus, é um ser humano que chegou a essa condição de animal violento, terrível, que precisa ser manietado. Mas ele vai crescer um dia, um dia ele desperta. Então não é isso que eu quero para mim. E se eu não quero para mim, eu não posso alimentar essas ideias, porque eu vou me nutrir com elas. Então há que haver uma modificação. Há que haver alguma coisa que transforme tudo isso. A imagem, não sei se apareceu aqui, mas essa imagem aqui é muito bonita. Bonita não, gente. Ela é sombria. Eu digo bonita porque eu olho para ela e não quero ficar aí. Não parece uma cena de umbral? Aquelas árvores peladas, um charco do chão, aquilo tudo sombrio. Falo para aí é que eu não vou de jeito nenhum, porque eu vou tentar iluminar os meus pensamentos. Para não estar aí. Porque o pensamento atua no fluido que a tudo envolve. Atua no fluido. Eu tenho ainda quanto tempo? Eu posso ir até as quatro? Então vejam bem. Ele está participando de tudo que nos envolve. Alguém deseja ser envolvido por uma massa cinzenta, deletéria, mal cheirosa? O pensamento tem cheiro também. E um cheiro desagradável quando ele é um pensamento ruim. Quando é um pensamento, ele emite aromas que agradam. Pelo teor vibratório, produz natural sintonia com as diversas faixas nas quais se movimentam os espíritos. Pensam bem. Vocês vêm para cá, todos vêm para cá, com vontade de entrar na sintonia na faixa de Frei Luiz. Correto? Todo mundo deseja isso, não é? Só que isso é uma questão de sintonia. E a sintonia você não consegue assim, de jeito nenhum. Você não consegue criar, de repente, um clima espiritual. Não dá. A gente não é máquina. O ventilador está rodando, mas se eu bater no interruptor, ele para. E se eu quiser que ele trabalhe, eu aperto o interruptor, ele trabalha. A luz é a mesma coisa. Mas você também é assim? Tem um interruptor? Não. Você vem para cá com vontade de sintonizar com a falange de Frei Luiz. Só que lá fora você estava com a falange do Beldroegas. Então, o que é isso também não sei não, mas é Beldroegas. Não dá para você mudar de repente. Atravessou o portão, o clima desapareceu. Não é assim. Nós carregamos a nossa psicosfera. Está ali o pensamento de Joana de Ângeles. Então, nós carregamos conosco. E por mais que eu faça força aqui... Não dá. Porque eu não sou um aparelho. Eu não sou um eletrônico que você liga e desliga. Eu sou um ser humano. E tudo comigo é paulatinamente. Então, eu tenho que construir esse clima. Vocês vêm para cá na quarta-feira. Quarta-feira. Então, vocês começam a construir o clima na quarta-feira. Aí vai na quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, começa outra vez, quarta, quinta, sexta. Todos os dias da semana. Todos os dias do mês. Todos os dias do ano. Ninguém vai gerar um clima espiritual repentinamente. Ele é o produto do quê? Do trabalho que eu realizo constantemente. É o trabalho que eu vou fazendo comigo mesma. Que eu vou crescendo. Não adianta você querer ser... Criança é o fiel da balança. Porque com as pessoas a gente até engana. A gente chega e dizia, querida, oh amor... Agora o negócio é amor, né? Amor, você sai, sai, sai e tal. E eu estou com ela só um pouquinho e tal. Quando eu saio, ela fala assim, a Ana é tão doce, que criatura que ela é. Mas se ela comer um quilo de sal comigo, ela vai mudar de ideia. Porque para comer um quilo de sal, tem um mês, dois meses, três meses... Quanto tempo demora um quilo de sal na comida, hein? Dá um tempo danado. Por isso que o casamento é complicado. Você está namorando, você é doce, é o mel. Aí você casa... A convivência... Aí os espinhos começam a aparecer, sabe? Você fala, meu Deus, eu pensei que eu tinha casado com uma jovem linda, casei com um porco espinho. Que coisa! Porque a convivência a gente vai mostrando o que é. Agora, se nós estamos trabalhando ao longo do tempo, na modificação do teor dos nossos pensamentos, no teor das nossas vibrações, então, realmente, a doçura é real. Ela não é essa melosidade. Porque existem criaturas doces e criaturas melosas. As melosas tomam banho, pronto, o mel sai todinho. As doces, não. A doçura vai fluindo de dentro. Então, essa doçura é que a criança registra isso. Você vai lidar com crianças. Então, você chega, queridinho, puxa, a criança não quer. Não, sai, sai de perto e vai. E, de repente, tem uma pessoa que é severa, uma pessoa aparentemente dura, e a criança vai e abraça e fica junta, e a pessoa passa a mão na criança. E ela conhece as pessoas que amam e as pessoas que fingem. As que fingem, elas rejeitam. E as que amam, mesmo que não seja tão melosa assim, seja severa, elas têm confiança. Esse sexto sentido que a criança tem e que Jesus pede que a gente seja igual a elas. Nessa ternura que é própria da infância, mesmo sendo espírito já com bastante idade. As emoções constituem capítulo da vida humana que prossegue merecendo acuradas reflexões. Roberto Carlos fala isso sempre. Ah, são tantas emoções que eles falam, que ele fala. E vocês já repararam que toda vez que ele fala, são tantas emoções, as pessoas riem, vibram junto com ele? Porque ele está falando de outras emoções que não é dessas que a gente está falando aqui, não. São outras emoções. São emoções diferentes, diferenciadas. Enquanto nós estamos naquele diapasão, as emoções dizem respeito às ilusões do mundo. Quando nós estamos voltados agora para um outro projeto, para um outro ideal, aí as emoções são de outra ordem, são de ordem superior. São emoções que nos elevam, não aquelas que nos mantêm a rés do chão. Por isso, trabalhar essas emoções, centralizar nos ideais é uma coisa boa. Entre as mais desgastantes, e aí nós estamos nas outras emoções, assume a preponderância, a ansiedade. Que parece imprescindível à vida. Qual ocorre com o sal para o paladar de inúmeros alimentos. Manuel Filomeno de Miranda. Manuel fala muito sobre obsessão, sobre essa ligação nossa com o plano negativo da vida. Então veja bem, a ansiedade. Por que a ansiedade? A ansiedade é a insegurança também. É a insegurança. Nossa, eu vou fazer um concurso. Amanhã eu tenho a primeira prova. Ai, mas eu estou tão ansiosa. Ai, meu Deus do céu. Melhor a gente falar outra coisa. Ai, mas eu estou tão ignorante do assunto, eu não estudei nada. Ai, seria a verdade. Porque é a insegurança. Mas se eu estudei, se eu estou preparada, então eu vou ficar tranquila. Eu posso ficar imbuída de determinadas emoções, mas eu posso controlá-las porque eu estou segura daquilo que eu sei. Então a ansiedade doentia é uma enfermidade. E, no entanto, a gente não tem vergonha de mostrar essa enfermidade, não. Ai, eu estou tão ansiosa. A gente pode falar, eu estou tão perturbada também. É a mesma coisa. Hoje eu estou tão perturbada. É bem interessante essa questão de semântica. A gente não tem noção das palavras direito. Por exemplo, é tão comum a gente falar assim, Ih, gente, sai de perto. Hoje eu estou tão irritada. Sabe que irritação é perturbação? É os passinhos que a gente dá para a obsessão? Tem os passos certinhos. Mal humor, mal humor. Primeiro não. Primeiro é mal estar. Mal estar, que não tem uma etiologia. Mal humor, irritabilidade, agressividade. Ai a gente entra na obsessão. São os passos que a gente dá para a obsessão. E a gente não se importa com isso. São duas palavras interessantes que dizem a mesma coisa. Se eu chegar e disser para vocês assim, Oh, meus amigos perturbados. Vocês iam gostar disso? Ninguém ia gostar, né? O que é que vocês iam pensar? Mas que mulher perturbada, meu Deus. Sabe como é que vem me chamar de perturbada? A minha servidora da casa de Frei Luiz? Imagina, ela é que é perturbada. No entanto, quantas vezes vocês já disseram que está irritada? Ih, hoje eu estou irritada. Qual a diferença de perturbada e irritada? É tudo a mesma coisa. Quem está irritado, está perturbado. Quem está perturbado, fica irritado também. Então é a mesma coisa. É a semântica. É o peso das palavras. Como no espiritismo é perturbada, é a pessoa obsidiada. Ninguém quer ser perturbado. Agora, eu pergunto aos senhores, quem não é perturbado aqui dentro? Graças a Deus, meu irmão. Muito bom. Então vejam bem. Aí o pensamento entra nisso de que forma? Quem é que me acompanha constantemente? Doutor Bezerra. Doutor Bezerra é o meu guia. Ele está sempre comigo. Aí eu fico pensando nos meus pensamentos. Será que o doutor Bezerra ia aguentar o peso dos meus pensamentos? Aí que diz, diga-me o que pensas e eu vou dizer se é o doutor Bezerra que está te acompanhando constantemente. Ora, se não são os espíritos de luz que nos acompanham constantemente por causa dos nossos pensamentos, que tipo de espírito que nos acompanha? São aqueles que equivalem, que pensam a mesma coisa que eu penso. Então é esse o tipo de companhia que eu tenho. Então eu sou perturbada? Oh, meu Deus. Basta eu pensar. Aquele trabalho do Mazzaro Emoto sobre a gotinha d'água congelada e que fotografada apresenta imagens, é bem interessante, porque tem uma fotografia, uma imagem, que é, para a gente pensar nela, é uma coisa, né? Então é alguém que diz a outra pessoa, eu mato você. Quer dizer, a água está próxima. Então a pessoa diz assim, nossa, eu estou tão zangado com você que eu mato você ainda. E ele tira a gotinha da água, congela, a imagem que sai é terrível. O pensamento, tudo aquilo que nós falamos na fábrica, a elaboração de tudo isso, influenciando a água. Agora, dentro da casa da gente, quantas vezes a gente diz para os filhos da gente, eu mato você, eu mora dessa. A gente não está pensando em matá-lo, é claro que não. Mas a palavra tem vibrações atávicas, que influenciam a água. Pensem no tipo de água que a gente bebe constantemente em casa, cheio das nossas vibrações. Da mesma forma, a palavra boa. Então ele também coloca e a pessoa diz, obrigada. Agradece, obrigada. É difícil a gente falar obrigado sem sorrir, né? A gente fala obrigado e sorrir também. A vibração da palavra é positiva, é boa. Aí ele tira, então aparece aquele diamante lapidado, uma coisa linda. É a vibração que a palavra tem. Então as palavras de vibrações negativas, eu acho interessante que toda palavra de vibração negativa, a mão vai para baixo. Se você está conversando com a pessoa, você diz assim, eu estou com tanta raiva. Você não consegue dizer assim, eu estou com tanta raiva. Não dá. Não dá, não é a mesma energia. Como é que você está hoje? Péssima. Como é que você está hoje? Péssima. Não vibra, não acerta a coisa. A mesma coisa é, como é que você está hoje? Estou boa. Não dá. Mas estou ótima. A mão vai para cima, né? São os ademanes que acompanham a vibração, a energia da palavra. Então a gente vai pensando nisso tudo. Como é que estão as coisas lá? Ah, elas estão ótimas. Muito boas. Como é que você está particularmente? Ah, estou crescendo. Você nunca diz assim, eu estou crescendo. Estou crescendo. Não. É a vibração. Então a gente vai percebendo o teor das coisas. E vamos mudar. Eu não quero mais levar a mão para baixo. Como é que você está? Eu estou péssima. Ah, eu estou ótima. Estou ótima. Estou quase me acabando, mas estou bem. Amanhã eu vou estar muito melhor. E a gente vai levantando o astral. Vai melhorando. Equilíbrio. Equilíbrio é uma coisa linda. Não é linda essa rua? Aquele menino ali no fundo. Vocês não estão vendo o menino, mas ele é lindo. É o meu neto. Vejam bem. Eu coloquei porque ele estava... Foi uma cena muito interessante. Ele estava aprendendo a andar de bicicleta. Ele já tinha caído algumas vezes. E ele chegou para mim e falou assim, Ah, avó, não vou mais não. Eu não consigo ficar com a bicicleta em pé. Ela sempre tomba. Eu disse, tenta mais uma vez, filho. Fala para você mesmo. Dessa vez eu vou conseguir. E eu estava aqui na calçada. E ele então subiu na bicicleta. Aí ele levantou a cabeça. Vó, eu consegui. Aquela vibração de alegria. Então o pensamento, porém, é o agente que nos conduz, que estabelece o nosso equilíbrio. A nossa forma de caminhar, a nossa forma de viver, a nossa forma de agir. O pensamento positivo constante vai elevando a criatura e vai construindo uma coisa boa dentro de nós. E em torno também nós vamos permitindo que as pessoas sejam felizes conosco. Eu fico analisando, tem dois grupos de pessoas que me telefonam sempre, né. Então eu já pego o telefone, eu sinto pelo peso do telefone. O tipo da pessoa que está me telefonando. Aí eu penso, essa daqui é para baixo. O telefone está pesado, aí vem lá. Eu estou com depressão. Eu sempre digo a mesma coisa. Minha filha, não diga essa palavra no meu ouvido. Depressão para mim é palavrão. E eu detesto palavrão. Não gosto de palavrão. Ah, é verdade, é verdade. Então eu estou assim, assim, para baixo. Então sai de baixo, filhinha. Levanta a cabeça. Vambora crescer. E aqueles que são, né. Bom dia. E aquela coisa fica boa, o dia fica bonito, fica tudo bom. Então dentro de casa, a gente pegar o costume de dizer bom dia, levantar bem-humorado. Mas se porventura levantar mal-humorado, não deixa ninguém perceber. Porque, veja bem, mal-humor matinal é uma coisa séria. Você está chegando no seu corpo. Se você está chegando em uma viagem à Europa, antes do vulcão, naturalmente, Como é que você chega? Você quer contar um monte de coisas. Gente, mas eu vi isso, eu vi aquilo. E você fica saltitante, feliz. Chegou da Europa, de uma viagem, de férias, aquela coisa, tudo. Não é beleza. Mas quando você chega daquela boate, onde você passou a noite inteira tomando uísque, Você entra em casa como? Eu estou morta. Ai, meu marido. Estou horrível. Olha o mau humor matinal. Você chegou da boate ou chegou da Europa? Aí então a gente vai ter a ideia de para onde a gente vai quando sai do corpo. O jeito que a gente chega. Se você chega feliz, a minha avó dizia assim, viu o passarinho verde? Então chega feliz, sorridente. Bom dia, bom dia, bom dia papai, bom dia mamãe, bom dia meu filho, bom dia meu marido. Você dormiu bem? Claro que dormiu, você dormiu do meu lado. Então está feliz da vida? Nós estamos retornando de algum lugar bom. Então espírita, se você acordar mal humorado, não conte nada para ninguém não. Fique quieto, vá tomar um banho frio e diga bom dia para as pessoas, Mesmo que seja um bom dia sim, bom dia. Mas para mudar o astral, para tentar uma mudança, buscar um equilíbrio na vida. Nós estamos vivenciando experiências. Isto aqui é um seminário mais longo. Nós vamos fazer uma pausa aqui no nosso trabalho, porque não vai dar para terminar o seminário no nosso tempo. Mas vale a pena que a gente pense na forma. A mensagem diz que nós temos que mudar os nossos pensamentos. Mas é fácil? Não é. Lembra do gato? O gato até apareceu aqui. Vocês pensaram tanto no gato que ele vê. Olha o gatinho ali, né? Pensa no gato, não pensa no gato. Não dá para se fazer isto. Então nós temos que fazer o quê? Como pensar é um hábito, pensar negativamente é um hábito negativo, e pensar positivamente é um hábito positivo. Então os hábitos negativos na educação nós vamos alijando, substituindo. O importante na vida não é nós educarmos os outros, é nós nos educarmos. Eu me educo, tu te educas. E a gente vai educando. E uma pessoa educada influencia as outras pessoas que vão tentando se educar também. Então um hábito negativo nós consertamos apondo um hábito positivo. Então os meus pensamentos são doentios, negativos. Como modificá-los? A gente pode fazer uma tentativa. É um exercício da mente. Eu quero pensar coisas boas. Eu não consigo. Então tente decorar uma poesia, um poema, Maria Dolores, um poema de Alta de Souza, um poema positivo. Então você vai de carro, coloca a letra ali, de vez em quando, não é olhando sempre que vocês vão bater, não, né? De vez em quando dá uma olhadinha. Uma música. Eu quero aprender uma música. Teve uma ocasião que um pensamento estava me perturbando bastante. Veja bem, a monoideia é sempre obsessiva. O que é a monoideia? É aquele pensamento que vem, você rechaça. Ele volta. Aí você rechaça. Ele volta. Então ele vai tentando até dominar a sua mente. É a monoideia obsessiva. Então você rechaça apondo uma outra ideia. Então eu estava me acompanhando um pensamento obsessivo. E eu peguei aquela música, Planeta Terra, que fala de águas. Então eu vivia com aquilo. Não consegui decorar, mas o que eu tentei, tentei. Então eu vivia com a água na cabeça. Pensando naquilo, tentando, até que eu consegui vencer a monoideia obsessiva. Com o Planeta Terra. É uma música linda também. Água que nasce na fonte, serena da terra, aquela coisa. Muito bonita. Então vocês pegam uma canção, uma música, ou pegam um poema, ou pegam mesmo a prece de Cáritas, que é enorme, gigantesca. Eu aprendi a prece de Cáritas na minha juventude, trabalhando contra as ideias negativas. Então eu ia para a escola pensando, Deus, nosso pai, papelzinho no bolso, poder e bondade e tal. Teve um dia até que o professor pensou que eu estava colando. A colando, eu falei, não senhor, pode colar o senhor se quiser também. Era a prece de Cáritas. Que eu estava colocando na minha mente. Eu era adolescente, 17 anos, quando eu comecei a pregar. Então trabalhando a ideia. E se vocês não sabem quantos poemas eu tenho aqui dentro. Uma infinidade de poemas. Tudo isso trabalhando o pensamento. Para que ele realmente conseguisse mudar aquele hábito negativo do passado com um hábito positivo no presente. E colocando coisas boas dentro da cabeça. Porque quando nós precisamos pensar ou precisamos falar, nós já temos um acervo dentro de nós. Não há necessidade de sair correndo atrás do evangelho, livro, botar aquele monte de livro para preparar a palestra. A gente não consegue aprender as coisas num átimo. Mas se você tem o hábito de estar constantemente colocando coisas positivas na cabeça, as coisas vêm naturalmente. Você começa a pensar, começa a falar e a coisa vai fluindo com naturalidade. E a nossa vida fica melhor. É tão melhor. Você está no trânsito. Aí de repente aquele cara vem e dá aquela fechada e diminui a marcha. Aí você tem que pisar no freio. Em vez de você jogar um monte de gatos e carrapatos e cachorros em cima da outra pessoa, pensa. Coitado. Ele deve estar doente. Ou brigou com a mãe, ou brigou com a esposa. Deus te acompanhe, meu filho. Vai em paz. E que você não faça isso com outra pessoa. Vai ser muito melhor para você. Outra pessoa pode estar armada e vira uma confusão. Então, acostumarmos-nos a conviver com as diferenças. É a ética da alteridade. E o espírita, que é um filósofo por excelência, porque é adeso de uma filosofia de bases científicas e de consequências ético-morais. Então, o espírita tem que ter amor ao saber. Porque ele é filósofo. E o filósofo tem amor ao saber. E como filósofo, eu vou aprender a me admirar das coisas. A enxergar as coisas em torno de mim. A pessoa sombria, com pensamentos negativos, não enxerga as belezas da vida. E a gente precisa participar deste mundo abençoado de provas e de expiações. Onde o mal prepondera, mas onde o bem é uma força incoercível, nos impulsionando para a frente. Eu agradeço a atenção dos senhores. E você vai dar uma chance. Nós temos ainda dez minutos antes das quatro. Se pudéssemos, ficaríamos aqui o resto do dia, porque é de uma beleza. Eu estou muito emocionada. Porque sou profundamente admiradora da nossa irmã. Já tive a oportunidade de assisti-lo algumas vezes. Com o seu querido companheiro, Geraldo Guimarães. Que hoje se encontra na pátria espiritual. E é de uma grandeza. Tudo quanto ela expôs aqui hoje para nós. que merecíamos um pouco mais para que nós pudéssemos nos encaixar melhor em tudo quanto ela aqui pôde trazer através do vasto conhecimento que ela tem e sobremaneira dessa forma que eu me encanto quando encontro criaturas tão educadas, tão polidas, tão polidas. E aí é uma maneira de nós também fazermos a nossa autoavaliação de como estamos. e o quanto ainda temos a melhorar. E o quanto ainda temos a melhorar. que nós puderam fazer para que a nossa irmãzinha possa respondê-las. Podem levantar o braço que nós damos a vez para que cada um possa responder, perguntar dentro do seu tempo. e com toda certeza nós nós vamos fazer novos convites a nossa irmã para que ela possa dar continuidade e dessa maneira interagirmos juntos com ela de uma forma de uma forma mais aberta. Mas podem perguntar por não. Oi, Ana. Alissa, gostaria que você falasse um pouco mais porque ainda por mais que eu assista a palestra por mais que eu ouça leia ainda é muito difícil controlar os pensamentos e eu ainda não me sinto capaz de fazer isso com facilidade. Eu sei que não é fácil para ninguém, mas você falou sobre isso o tempo todo agora. Mas você teria alguma dica extra para que eu não tivesse assim tão à mercê do que acontece em volta porque às vezes eu me sinto impotente diante de tanta coisa que eu vejo. Eu falo coisas simples assim, um cachorrinho sofrendo e eu não paro um idoso ou alguma coisa que eu deixo de fazer tanta coisa que eu deixo de fazer por mais que eu faça coisa boa eu não faço tanta coisa boa sabe é tanta coisa que é preciso ser feita e os pensamentos vêm na cabeça eu não me sinto muito capaz de dominá-los de controlar por mais que eu seja dona da fábrica. vamos lembrar do que foi que Emmanuel disse a Francisco Cândido Xavier disciplina 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 então um hábito negativo a gente joga fora de repente a pessoa que tem o hábito de roer a unha será que ela gosta de ver os seus dedos todos ruídos todo acabado não gosta eu vejo que a maioria das pessoas que roer a unha tem vergonha esconde a mão e quando é pego com o dedo na boca tira, disfarce depois leva novamente é um hábito então o pensamento é um hábito como roer a unha como outras coisas qualquer então há um hábito negativo a gente tem que apor um hábito positivo então bota coisa amarga que amarga no dedo é claro que a pessoa se acostuma com o amargo também continua roendo mas ela se lembra porque a questão não é para amargar é para lembrar quando bota o dedo lembra que não é para roer e vai fazendo o esforço para domar as tendências negativas é o convite do verdadeiro espírita então há por hábitos positivos por isso que nós dissemos tentar decorar um poema tentar decorar uma música tentar decorar uma prece você vai se você está fazendo um esforço para isso as palavras vão ficar na mente você se deita e começa oh solitário viandante companheiro de jornada hum esqueci pega o papel e olha e aí você vai e você vai procurando isso sempre em qualquer lugar que você estiver eu tenho um amigo nosso que está fazendo concurso advogado estava fazendo um concurso lá qualquer eu fui visitá-lo ele e a esposa a casa dele estava escrito leis assim nas paredes todas o banheiro assim estava cheio de leis eu falei aqui não tem quem não aprenda até aprendi algumas coisas eu saia de lá e perguntava para ele tal coisa assim assim e ele pá respondia então ele pregou as leis todas na parede dele é o esforço que a gente faz para domar as tendências negativas e deixar de botar a culpa nos outros há tanta violência a culpa é do governo não a culpa é minha eu emito pensamentos de violência eu não emito pensamentos de paz então a culpa é minha nossa a cidade está tão suja a culpa é dos garixos não a culpa é minha também se eu já deixei de jogar papel no chão eu não ensinei isso para os meus filhos para os meus irmãos para as pessoas então era bem interessante tinha uma senhora que morava perto de casa e ela em uma determinada hora ela ia sempre no hot fruit e ela voltava trazendo banana e ela pegava a banana e jogava a casca no chão então era mais ou menos o mesmo horário que eu ia também eu ficava sempre atrás dela ela ia jogando e eu ia pegando e um dia por acaso quando eu abaixei para pegar eu tropecei e fui de cabeça e bati nela ela se voltou assim o que foi? o que aconteceu? eu falei nada desculpe eu tropecei e ela falou assim você está com a casca de banana eu falei assim é perigoso de repente a senhora sai sem observar a senhora pode pisar na casca escorregar e cair ela falou assim é mesmo olha ela não jogou mais a casca de banana então são hábitos que a gente adquire e que às vezes nem percebe pega uma bala tira o papel joga no chão é tão pequenininho aquele pedacinho às vezes a gente amassa bem e joga mas é de grão em grão que a galinha enche o paco então hábitos negativos a gente apõe um hábito positivo pensar positivamente nosso trânsito está horroroso então vai dar tempo de olhar as árvores e até olhar as pessoas do lado olha para um olha para outro eu vou contar rapidinho uma coisa que aconteceu uma amiga nossa estava passando por um problema muito sério desencontro com o marido então o lar estava prestes a se ruir todo e ela estava muito atormentada e eu ia acompanhando tudo aquilo olhando para ela e tal e nós temos um encontro com o Divaldo uma sexta-feira do ano lá na UERJ então nós preparamos geralmente uma festividade antes para as pessoas que chegam mais cedo e eu resolvi fazer um festival de poesias e falei da ideia para eles eles disseram muito bom e tal e quais serão os declamadores falei vocês ah Deus não é livre eu falei livre de que? da tentação então vamos lá vocês vão ser e eu cheguei a ela e disse assim minha filha você vai declamar um poema ela falou assim pelo amor de Deus eu falei filhinha eu não estou pedindo não eu estou dizendo que você vai e acabou não tem mais conversa para você não ir só se você abandonar a instituição você vai fazer isso? não então você vai aí ela falou assim então me dê um desse tamaninho eu falei pode deixar comigo dei a ela o pássaro cativo de Olavo Bilac ela pegou e falou assim ah não não consigo eu falei é tão simples minha filha são quartetos é fácil ela não vou conseguir além do mais eu falei não precisa falar eu já sei mas você consegue você é filha de Deus para filho de Deus não tem imponderável da vida não nem barreiras nós somos imortais não existe barreira para nós ela pegou o papel e levou e um dia ela chegou e falou assim olha eu estou ficando maluca mesmo eu estava parada no sinal sinal meio demorável eu com o papel ali aí de repente eu olhei para o lado está o homem do lado olhando para mim eu olhei para o outro lado está o menino me olhando é porque eu estava assim tchata tchata o pássaro cativo de Olavo Bilac aí o marido um dia apareceu lá no centro e falou assim Ana o que você está fazendo com a minha mulher eu falei por que? ela falou assim agora está deitado na cama e começa vai para a cozinha eu estou ficando preocupado com ela eu falei está ficando preocupado meu filho quer dizer que você se interessa por ela quem se preocupa com alguém é porque gosta de alguém ele parou ficou assim ele falou é eu estou preocupado com ela eu falei então você gosta dela não é quem gosta não magoa quem gosta não maltrata e tal e salvou o casamento o poema o pássaro cativo cativou o marido voltou para casa então nós vamos mudando e ela mudou também então sempre procurar uma forma não alimentar o cachorro mal matar o cachorro bom para funcionar aquela outra senhora ia perguntar sou dona de casa veja bem eu já visitei muitos sanatórios eu sempre falei em sanatórios muitas vezes uma coisa que é peculiar a gente notar a maioria dos que estão nos sanatórios são obsidiados são poucos que são loucos o louco é aquele que tem uma lesão cerebral então é uma minoria digamos que 10% daqueles que estão nos sanatórios são loucos e os 90 obsidiados os obsidiados mudam claro que pode não sei se é esta palestra mas ouvindo as palestras acompanhando pode mudar bastante nada não não é que é distinto é tudo é é ah